Eu vou direto agora ao centro de Maceió com o repórter Alan Garcia que está acompanhando, inclusive, um protesto contra o aumento dos preços de combustíveis. O Alan está nesse momento ao vivo agora, acompanhando toda essa situação. Alan Garcia, sua participação conosco agora ao vivo. Muito bom dia. Oi, Wilson. Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Mostrar pra vocês primeiro o reflexo desse protesto aqui no trânsito, no centro da capital, nesta rua que a gente vem, né? É a rua do sol, tá com o trânsito bastante congestionado, tá pesado, agentes da SMTT tentando aqui organizar. A ladeira lá em cima, o trânsito já foi bloqueado lá em cima, portanto, a gente não vê tantos carros descendo. Exatamente porque já existe uma contenção lá em cima por parte da SMTT e da Polícia Militar. Trânsito seguindo aqui na Rua do Sol, sentido Cambona, sentido mais aquela parte do Vergel e é assim que o trânsito está. Pegando mais aqui pra nossa esquerda, aí sim, é aqui onde o protesto de motociclistas que trabalham com a entrega, entrega de alimentos, de produtos, enfim. A turma do delivery está protestando. O Eduardo está protestando diante do aumento no preço dos combustíveis. O Eduardo está representando este grupo. Eduardo, protesto por causa do aumento nos combustíveis. O que está acontecendo aí na vida de vocês? O que está acontecendo é que os aplicativos, a gasolina aumenta, o aplicativo não aumenta a taxa de entrega nossa. Não acompanha o aumento da gasolina. Então, chegou num limite que nós não aguentamos. O Estado não está tomando nenhuma providência. Nós temos que vir pra rua. Você que está em casa, todos, vocês não vão pensando que só é pra nós, não. São pra vocês também, porque a alimentação na mesa de vocês vai chegar mais cara. Então, não tem. Isso é uma coisa que afeta todo brasileiro. Se aumentar a gasolina, já era. Nós temos que ir pra rua, reivindicar. Nós vamos continuar, não vamos parar por aqui. O Estado não toma nenhuma providência. Nós iremos fazendo uma carreata pacífica. Quando chegamos aqui, íamos ser multados. Multou algumas motos. Algumas motos, eles multaram. Quem multou vocês? A CMTT. Porque era o BPTRAN, o BPTRAN que está ali, queriam multar. Ameaçou. Teve um cidadão que queria furar aqui. Ameaçou um de nós aqui. Disse que ia dar um tiro, que ia fazer isso, que ia fazer aquilo. Motorista? Um motorista normal. Um motorista... Um carro particular. Um carro particular. Porém, nós, infelizmente, nós temos camão sem poder fazer nada. A única coisa que nós podemos fazer é vir pra cá, pra rua. Peço a vocês que estão em casa aqui, parem, pensem. A gasolina aumenta, vai ter que aumentar a despesa pra vir pra cá, pra comida chegar na sua mesa. Então, desse jeito, nós não aguentamos. E é uma coisa que é produzida aqui mesmo. Que era pra ser uma coisa mais barata. Mais barata do mundo que era pra existir era isso. A gasolina no nosso estado. Tá aí, Wilson. Outro serviço. A alimentação fica mais cara, porque os produtos precisam chegar à nossa casa através da gasolina. Tá aí o protesto. E eu volto com você, Wilson Júnior. Muito bem, muito bem. O meu querido Alain Garcia tá aí em cima do lance, ao vivo, nesse exato momento. Fechado, então, aí esse cruzamento tão importante pra quem vem aí da Rua do Sol, pra quem desce a Ladeira dos Martírios, seguindo em direção ao centro, né? Eles fecharam aí. Eles fizeram esse... Hoje, esse cortejo, inclusive, pacífico, vindo do Benedito Bentes, Farol, e seguindo até essa região, onde eles vão tentar fazer aí... Tentar uma reunião com o governo do estado pra tentar reivindicar alguma situação, algum benefício. É um problema muito sério. O Brasil inteiro tá vivendo momentos terríveis como esse, do aumento do combustível que chegou a índices absurdos, em que, logicamente, tá dando esse gargalo e essa situação terrível. Principalmente para eles, os entregadores, que já acabam com os valores menores, porque os combustíveis começam ficando um absurdo, quase 19% da gasolina, por mais que a motocicleta seja econômica, mas pra eles é difícil, porque eles vão ter que encher o tanque por 20 reais, agora vão pra 40, porque foi um aumento muito alto mesmo. E por conta disso, os aplicativos não dão esse incentivo a eles. Então, quer dizer, cada vez mais os valores deles vão diminuindo, porque o lucro que ele tem vai ter que colocar a gasolina no tanque pra poder continuar trabalhando. Então, eles estão agora reivindicando. E isso vai começar com os motoristas, com os entregadores, que são pessoas importantes que, durante a pandemia, é bom que a gente lembre, foram eles que nos colocaram, e pra que nós ficássemos, inclusive, em casa, protegidos por conta da pandemia, que estava terrível quando não tínhamos a vacina, e eles, enquanto isso, se arriscavam nas ruas pra chegar o alimento até a nossa mesa. É o que disse, inclusive, o representante da categoria. É uma categoria que está sofrendo, e muito, não só os entregadores, mas os motoristas de aplicativos, os taxistas, quem mexe com o transporte está pela bola sete, pelo limite, com a corda no pescoço. E, consequentemente, vem o efeito cascata. Por quê? Vai aumentar, então, a taxa de entrega, vai aumentar o alimento, vai aumentar, inclusive, o frete. Com isso, aumenta as frutas que chegam na sua casa, os alimentos. E a tendência é que nós tenhamos aí uma situação terrível. Terrível por conta do aumento do combustível. O Alan continua, então, acompanhando de perto. Eu não sei quais reivindicações. Alan, se você estiver me acompanhando, o que é que eles pedem pra que isso, pra que eles possam, logicamente, voltar à normalidade e liberar, então, o trecho dessa via aí da descida da ladeira dos Martírios. O que é que eles pedem, então? Uma conversa com algum representante, com o governo. O que é que eles solicitam pra que possam daí sair? Parece que eles estão liberando agora a pista. Estão liberando, é isso? Foi, Wilson. Liberaram. Eles liberaram agora esse cruzamento, né? Da ladeira dos Martírios com a Rua do Sol. Então, o trânsito, claro, existe um reflexo e agora o trânsito volta a ficar mais tranquilo até que realmente tudo fique normalizado. Eles estão saindo daqui. Existe a promessa de irem a outros pontos da capital ainda nesta tarde. Nós vamos acompanhar essas informações, atualizando pra vocês, caso isso aconteça. Até já. Muito bem, Alain. Então, graças a Deus, eles conseguiram, então, já chamar a atenção. O que eles queriam era isso, chamar a atenção pra que as pessoas pudessem entender o sofrimento deles, inclusive por conta do aumento dos combustíveis, mas já liberaram, então, essa via que estava congestionada, que estava fechada. Alguns carros agora têm outra equipe que deve estar entrando em contato com alguém que já fechava os carros lá em cima pra evitar o congestionamento aqui embaixo, pra liberar, pra que o trânsito possa fluir agora com tranquilidade. O reflexo, inclusive, do congestionamento deve estar quilométrico, né? Enfim, mas eles começam a ficar aqui na Praça dos Martírios, seguido aqui pelo gerenciamento de crise da Polícia Militar, que devem conversar com eles pra que eles possam entender quais serão as ações a partir de agora. O Alain Garcia, daqui a pouco, vai nos trazer mais detalhes e mais informações. Em cima do lance, aconteceu, vira manchete aqui no nosso fenômeno. Fique alerta, né? Muito bem. Muito bem.